Cheguei em setembro. E aí você quando chegou já percebeu que tinha muita coisa errada? Percebeu que a coisa estava complicada? Ah, o momento do Vasco já era muito delicado, né? E você já sentia assim no ar uma coisa assim, ah, tem que cair pra ano que vem tá melhor e dar a volta por cima. Eu acho que de repente já de alguns anos já vinham acontecendo algumas coisas que não eram corretas dentro do Vasco, mas, na minha opinião, não precisava cair, né? Acho que tinha solução, acho que dava pra se manter. E assim, nesse ano a gente, pô, se levantar, se reorganizar. Mas é difícil, o Vasco, como o Mauro falou, há muito tempo ele não briga, né? Desde, acho que 2000 que foi o último título. Você percebeu isso nessa sua volta ao Vasco? Você percebeu muito flagrantemente isso que o Vasco tinha mudado? É, assim, o pensamento no ar não era aquele pensamento vitorioso, né? Era um pensamento, assim, pequeno. Eu só mudava no ar, não era o ambiente que eu tinha vivido, que eu tinha deixado, assim, né, quando eu saí. Era de ganhar, era sempre vencer. E ali, quando eu cheguei, já tomo aquele impacto, pô, é diferente do que tô acostumado com uma coisa. Você saiu em que ano pro Palmeiras? Saí em 2001, agosto de 2001. E aí, percebi, assim, mas eu tinha muita confiança que dava pra sair da situação. Eu, engraçado, eu escrevi, o negócio que o Mauro falou é perfeito, assim, eu me lembro no começo do ano, janeiro de 2008, quando eu tava lá naquela excursão caçanique, que eu lá da, que, de certa maneira, até atrapalhou o resto do ano, né? Aquela viagem lá pra Ará, pra Ará, Cadá, e Dubai. Dubai, 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 é. E eu me lembro que o Jornal do Rio me pediu um artigo sobre o Vasco. E eu escrevi isso, que o presidente, à época, já vinha algum tempo tentando fazer o Vasco cair. E ele vinha trabalhando tão bem que iria acabar conseguindo um dia. Porque isso já tava meio óbvio que isso ia acontecer. Porque o Vasco não só era apenas um coadjuvante do campeonato há oito anos, como em três, pelo menos, ele se escapou na penúltima rodada, na antepenúltima, né? Mas sabe o que eu acho que teve um efeito interessante? E aí entrou aí, o que o Madison falou, acho que, com certeza, tem a ver com isso. Porque isso é um fato, assim. Anos e anos. O Brasil paga até hoje pelos anos de ditadura. A educação, ela, no Brasil, hoje, ela é frágil, é fraca, porque a ditadura combateu os estudantes, queria impedir que estudasse pra que não entendesse a situação. Então, assim, é tudo um reflexo. E, ao mesmo tempo, o fundo do poço, claro, era melhor que não caísse. Mas, às vezes, também, a situação é tão complicada que é melhor encontrar o fundo do poço pra limpar a casa e começar de novo. A torcida abraçou o time como a do Corinthians, abraçou? Você acha que, em 2009, a gente vai ter a torcida do Vasco, como os membros da do Corinthians, em 2008? Já teve na reta final, não foi? Não só na reta final, acho que desde o segundo turno, quando a coisa já começou a ficar complicada, a torcida teve. E até o fim... Participou bastante. Participou e incentivou. Não teve vaia no fim, e... E isso que eu achei interessante, eu acho que a torcida do Vasco... Ela entendeu ali, eu acho. Deu um show. Entendeu, assim. É um momento histórico do time mesmo. É que é até difícil, né? Porque ela é uma torcida que cobra bastante, né? Mas eu acho que ela entendeu o momento ali, que realmente tinha que estar junto da equipe, né? Olha o espetáculo proporcionado pela torcida. Pois é, e um aspecto muito interessante que eu achei do último jogo, na última rodada, que é quando a ficha caiu, né? Quer dizer, realmente o Vasco vai pra Série B. É que a reação do torcedor, ela foi despolitizada. Foi. Mesmo, você pode pegar pelos dois aspectos, né? Num momento desse, se você quiser politizar a situação, você pode dizer o seguinte, olha aí, com o presidente anterior, não caía. Agora, com o presidente novo, cai. Ou você pode dizer o seguinte, ah, o presidente anterior fez tanta bobagem, que agora, mesmo com o outro trabalhando bem, o time caiu. O torcedor, nesse momento, claro que teve esse arroubo desse torcedor, que eu ainda fico meio cabreiro, se isso não foi uma atitude midiática, mas vamos lá. Tudo bem, vamos respeitar o sofrimento de todo mundo. O torcedor, naquele momento, só estava sofrendo com a queda do Vasco, que é uma tragédia. Agora não interessa esse presidente ou aquele presidente. O que interessa é o Vasco. O Vasco caiu, né? E o torcedor entendeu que essa tragédia... O Pedro Pedrinho está se emocionando de novo. Porque na hora você se emocionou bastante.